Maceió está cheia de turistas. Eles vêm de todo o Brasil e do exterior. No ano passado, a rede hoteleira de Alagoas recebeu mais de 750 mil visitantes, um incremento de 20% em relação a 2012. Com tanta gente circulando, principalmente nas praias, a quantidade de lixo aumenta. Só para se ter uma ideia, segundo a Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió Aislum, já foram recolhidas 70 toneladas de lixo. E isso somente nas últimas três semanas. Para fazer frente a tanta sujeira, a prefeitura investiu na locação de uma limpadora de praia. É uma máquina de tecnologia alemã puxada por um trator. O equipamento faz uma varredura na praia, recolhendo o lixo enterrado até 30 centímetros de profundidade. Até os pequenos detritos são recolhidos e a areia devolvida à praia. Maceió é pioneira no uso desse sistema em todo o Brasil. O diretor de operações da Aislum garante que a máquina reduz os custos e a necessidade de pessoal para fazer a limpeza. O benefício maior, eu diria que seria o benefício ambiental. E a relação também do benefício financeiro, a relação da redução de custos. Eu diria em uma margem de 75%. Por quê? Porque você vai na redução de mão de obra, que hoje nós trabalhamos em média de 72 pessoas para a limpeza da orla, em toda a extensão da praia. A gente estuda uma redução de 72 para 60 pessoas, além da redução desse volume de material que antes era retirada muita areia. E a gente também vê uma redução, uma diminuição muito grande de volume de areia que vai ser retirado. Então a gente calcula aí uma redução, uma economia em torno de 75%. Música Música